Música Durante o Fórum Nacional de Auditores realizado no TCE de Goiás, os auditores do TCM, Maria Angélica Nascimento e Ralf Rodrigues, apresentaram um estudo de caso da aplicação das normas de auditoria na investigação de um esquema de pagamento de propina de uma prefeitura do interior de Goiás a um grupo de empresários. Foi um trabalho bastante complicado, mas que deu ótimos resultados. Já teve o relatório de auditoria que está aguardando a resposta dos gestores para que nós concluímos essa auditoria. Nós observamos a adequação mesmo do nosso processo de auditoria frente às normas internacionais, que é um movimento de padronização internacional. Então ele demanda um certo protagonismo do tribunal nesses processos nossos. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.